O Tempo A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa Quando se vê, já são seis horas Quando se vê, já é sexta-feira Quando se vê, já é Natal Quando se vê, já terminou o ano Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida Quando se vê, passaram cinquenta anos Agora é tarde demais para se reprovar Se me fosse dada, um dia, outra oportunidade Eu nem olhava o relógio Seguiria sempre em frente E em dia jogando Pelo caminho A casca dourada e inútil Das horas Seguraria o amor que está à minha frente E diria que eu o amo Não tem mais Não deixe de fazer algo De que gosta Divido a falta de tempo Não deixe De que pessoas Ao seu lado Por tudo medo de ser feliz A única falta Que terá Será desse tempo que Infelizmente Nunca mais voltará Não para aqui Não para aqui Amém.